Programa Jack Joy e você Um oferecimento Cardoso Pai Automóveis, o melhor preço da cidade Lilo Kids Carmen Steffens Atpower Fitness Grupo Dias, pessoas são soluções A CIDADE NO BRASIL Vá firme na direção da sua meta Porque o pensamento cria O desejo atrai e a fé realiza Fica a dica pra você aí de casa Mais um Jack Joy e você começando Obrigada pela sua audiência, viu? E o nosso programa hoje aqui, olha Fevo, babado e confusão Está de muita alegria, muito colorido Porque hoje nós estamos aqui com a Drag Zulu Que veio dar uma entrevista pra nós aqui Imagina o que a gente já não está causando aqui Temos também a Ângela Que veio trazer um... A Ângela é um artesã Veio trazer uma dica bem legal pra vocês aí de casa Caílinhos Gonçalves Com o seu bloco luxo de sempre De toda semana Ok? Não saia daí, hein? E agora nós vamos ver um VT Que nós fizemos sobre outubro rosa Estamos no mês de novembro E aí nós fizemos essa cobertura E a gente gostaria de mostrar um pouquinho pra você Ok? Vamos lá? Estou aqui com a doutora Elisa Doutora Elisa, ela é psico-oncologista Muito obrigada pela sua presença, viu? Ela veio aqui prestigiar o nosso evento hoje A nossa Expo Eva Que vai ter um... Daqui a pouquinho um desfile bem legal E nós viemos aqui hoje, né doutora? E eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho pra gente Senhora não, você Porque é muito jovem Falasse um pouquinho Hoje em dia ainda As mulheres que procuram no consultório Aí elas ainda vão assim Com o caso bem avançado? Existem vários tipos de pacientes As pacientes que procuram o tratamento no início Quando descobrem no início E fica extremamente mais fácil Que seja tratado e curado E as pacientes que procuram o estágio mais avançado da doença O que é um pouco mais difícil de ser tratado e ser curado Mas não é impossível Então assim, pras mulheres de casa hoje Eu gostaria que você, doutora Deixasse uma dica para as mulheres que estão nos assistindo hoje De participar de eventos como esse Que tá sendo feito aqui Participar do Outubro Rosa Se tocar Ter o autocuidado das mamas Se gostar E não ter medo Procurar fazer os exames com regularidade Cuidar da saúde Exercícios físicos Peso Psicoterapia Enfim, é uma gama de coisas que faz bem a saúde da mulher Com certeza É um conjunto, né doutor? Exatamente Exatamente É isso aí O que eu encontrei aqui hoje no nosso evento Veio nos prestigiar Doutor Dércio Cortella Um amigo muito querido Obrigada pela sua presença, viu? Uma honra recebê-lo Boa noite, Jaque É uma honra toda minha Doutor, fala pra nós assim A respeito da conscientização, né? Esse Outubro Rosa Que é pra conscientizar todas as mulheres hoje Você como médico hoje Qual a dica que você daria Para as mulheres aí de casa Que estão nos assistindo? Acho que o autoexame das mamas é muito importante A mulher deve realizá-lo semanalmente E qualquer indício ou qualquer diferença Procurar o seu ginecologista Ou o médico que já assiste ela E conta pra nós como que foi esse congresso Que você foi esses dias Do que que foi? Conta pra nós que a gente é meio curiosa, né? Queria saber um pouquinho qual foi Porque o doutor Dércio, ele é um médico super antenado Está sempre se atualizando E eu acho muito legal isso na área médica Hoje em dia, né doutor? Obrigado, Jaque Eu fui no congresso americano Foi em Los Angeles É o congresso nacional deles Congresso que mistura muita reconstrutiva Estética E procuro ir todo ano Ou a cada ano Ou a cada dois anos Está indo no congresso deles Que eu acho bem importante É isso aí Parabéns pelo profissional que você é Viu? E até a próxima Obrigado, Jaque Um beijo E vamos curtir o discípio Doutor Dércio Portela e Elisa Muito obrigada Viu? Vocês foram essenciais Amamos a entrevista E agora estou aqui Com esse luxo de pessoa Drag azul Oi, e aí, querida E aí, que fecho Luxo, babá de confusão Está linda Obrigada, você também Não, sim, eu só tomei um banhinho Eu coloquei um gloss E veio assim, bem básica, né? Super básica É, a gente está assim Hoje não sabe quem tomba quem, né? Como assim? Ai, porque a gente tem que chamar mais atenção É que a gente é irmã gêmea É irmã gêmea, entendi Trocados, né? Louca Zulu, Fevo, te amo Muito obrigada por você vir aqui No Jaque Jó e Você Faz tempo que eu te chamo, né? Faz A senhora tem a famosa, né? Agenda lotada Não pode vir Não, não estou assim Não É que deu certo agora da gente vir Mas, ó, eu adoro você Em primeiro lugar Que ela agradecia a todo mundo E dizer assim Estou muito feliz de estar aqui Ai, de tudo Conhecer gente nova Desde o maquiador Da bonita Ai, de tudo Da... Como é o nome dela? Produtora Flávia Da produtora Flávia Que me tratou muito bem Colocou no camarim escândalo Ai, arrasou Com dois bofs Lúcio Como assim? Que eu não sei onde estão esses bofs Um tem 26 Outro tem 19 Já peguei Ai, senhor Está até dando calor, gente O ar está aqui Fervendo E a gente está com calor No programa da Jack Você tem tudo Tudo, né? Tudo e mais um pouco Mais um pouco Zulu, então vamos falar um pouquinho de você, né? Porque afinal de contas Eu vim para falar de mim É, veio contar a vida para a gente Já vai contando tudo Tá Comprei duas lanchas Faleca Estou comprando oito cafés Nossa E algumas coisinhas Não, estou brincando, gente E sócia da ITV A louca, né? Vou casar com o dono Ele já é casado? Ai, não sei Melhor perguntar para ele Não? Vou mandar um e-mail para ele depois Só no coraçãozinho Faz isso aí, Zulu Fala uma coisa Desde quando começou essa história de drag? Faz quantos anos que você está trabalhando como drag? Que a gente virou drag? Isso Olha, tudo aconteceu há 17 anos atrás Que nós estávamos numa festinha entre amigos E daí começou a máfia das bichas Porque bicha é mafiosa Isso é uma raça que tudo de bom Daí uma falou Eu vou assim, eu vou assim, eu vou assim E sobrou algumas coisinhas para mim Tipo, uns modelinhos meio ó Sim Coloquei no copo e fui nessa festinha dele Só que daí a bicha tinha bebido pouco E começou a contar piada Fazer a engraçada E daí surgiu a drag Zulu A drag Zulu Dessa festinha Daí eu conheci depois outras pessoas mais importantes na cidade Tipo, Carlinhos Gonçalves Que foi o primeiro a colocar uma foto minha no Jornal da Cidade Ai, Carlinhos Gonçalves Onde as beatas da cidade falaram Ai, querido, como você coloca foto de uma gay Então, querida, estou aqui há 17 anos Ai, tá bom, meu bem Não é? Engole agora Nem posso falar manga Né? Porque esse horário permite, não Não, não, abafa É assim mesmo Isso aí E você trabalha na profissão de drag E você é cabeleireiro também, né? E você faz parte de make também A gente faz tudo De tudo um pouco A gente lava, passa, cozinha, faz tudo Tudo, olha, tá aí Sou cabeleireiro Aham Maquiador, drag queen E agora eu sou radialista Ah, é? Você está na Ipanema Estou tirando onda agora Que luxo Que dia que você está na rádio? Fala aí, professor Toda quinta-feira dá meio-dia às duas No programa Delivery Ah, isso aí E o ano que vem vai ter o meu programa Daí depois a gente vem aqui Ai, já conta E fala tudo sobre o programa E acontece Ai, arrasou Parabéns, você é ótimo E agora eu quero saber o seguinte É Essas festas de casamento que você faz É um fervo Já fui em vários que você estava presente Como que funciona? Você já pegou algum noivo ou não? Ah Não pode contar Não Não, assim A gente faz a maioria das festas de casamento Certo Porque você vai em casamento O casamento é meio chato, né? Você vai no casamento Tipo, eu vou no casamento Já vou com fome Sim Eu não sei se vocês vão em casamento Porque vocês não vão com fome Eu já vou com fome E daí tem a noiva pra chegar A noiva pra entrar E bababá E padrinha E daí a hora que sai o jantar Você já tá destruída Ela fala Já quer ir embora do casamento O que acontece? Vamos chamar as drag queens Pra animar o casamento Sim Então depois que o noivo Dança a primeira valsa com a noiva Tudo a gente entra pra fazer a animação E daí o casamento tá de sete, seis Ele sobe pra mil, assim Ai, que tudo Que daí é outra coisa Porque anima, né? Bem animando É muito legal Porque são também assim São umas brincadeiras Como que é tirar foto Porque vira palhaço de luxo, né? Sim, sim Drag queen é palhaço Não, e tudo assim com muita, né? Uma brincadeira Nada com muita depravação, né? Não É uma coisa bem Porque tem família Tem criança Tem criança Tem vó Tem vô O vô é o mais tarado O vô no casamento Você fala Ai, não mexe com o meu vô O vô é o primeiro Passar a mão na bicha O primeiro que vem Já pegar bicha Já fala Senta aqui no colo do vô Senta Olha, eu sou de plantão Aí fica esperto, hein? Não, verdade Eles são os que mais dão trabalho Tô brincando Quer convidar? Quer fazer uma coisa legal? No casamento Leve as drag queens Não é verdade? Que alegria, né? Dá outra mudança É isso aí E qual foi assim O casamento mais assim Que você acha Mais fervido assim Que você fez Aqui da cidade? É, aqui da cidade Ai, não pode contar Não Não, porque elas são Elas são todas Divisosas, amiga Não pode Ela não Não, é Você fala pra elas assim Tipo Pá O casamento da outra foi Pá O da outra pá Da outra meio Pá, 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 pá Entendeu? Não dá pra falar É, mamada e confusão O que que acontece? Mas o casamento mais luxo São dois lugares Que eu já fui Que eu amei Sim Que é o Pitangueiras É Não vou falar o nome Do casamento de quem foi Tá E um no Santa Vitória Hum, tá É porque tem vários, né Então fica aí O pessoal de casa Adivinhando É, quem tem mais Chora menos, querida É bem isso Não é isso É isso, é verdade Elas são luxuosas Mas assim Todos os casamentos Que eu vou São topíssimos Top, né Teve um que eu fui Que quem cantou Foi o latino Nossa, bem A senhora fez selfie? E eu cantava pra ele Oh, baby, me leva Me leva Ele não quis me levar Não, não foi dessa vez Deixa pra próxima Né A gente fica mais um pouco Aqui, a senhora acaba É isso aí, bobagem Não é? É isso aí Zulu, agora eu vou dar Um recadinho pro pessoal de casa E a gente já volta A ferver um pouquinho Tá só, e eu Pra vocês de casa Vamos conhecer North Point Café North Point Café Bar Seu novo ponto de encontro Venha saborear todos os dias Um delicioso café da manhã Almoço com cardápio variado E pra você relaxar O melhor happy hour Com música ao vivo da região O espaço perfeito Para a sua família No norte da cidade Avenida Itavuvu 1600 Sorocaba O nome é North Point Café Bar Gente, vale a pena conhecer Norte Point Café O nome já diz tudo É chique, elegante Onde você pode tomar E apreciar o melhor café Da região Tá vendo? Tá vendo? Na avenida Itavuvu Eu Itavuvu Isso aí Eu vou lá tomar um cappuccino Porque eu sou uma morena de cappuccino Amor Não é? Ai, gente Como é o nome mesmo? North Point Café North Point Café Delivery Esse não é o nome mesmo? Terrível 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 Olha só Agora nós vamos ver um artesanato Que a Angela trouxe aqui pra nós Uma dica bem legal pro pessoal de casa Você assiste comigo, tá? Vamos lá Vamos lá Angela, cadê você? Olá, Jaque Olá pessoal de casa Hoje eu vim ensinar vocês a montarem aquelas doceiras que a gente usa nas festinhas de aniversário de criança E que às vezes a mamãe quer fazer a festinha em casa, não tá com muito dinheiro, não tá às vezes com tempo, né? Toda mãe trabalha hoje em dia Então eu vou dar umas dicas com algumas coisas que a gente até já tem em casa E que podem facilitar bem a vida de vocês, ok? Então, primeiramente a gente vai precisar de um papel pra forrar a mesa Aquelas bandejinhas que a gente comprou no supermercado em qualquer loja de festa De dois tamanhos diferentes, né? Pra você fazer o pezinho e a parte da bandeja exatamente dita, né? Propriamente dita Aquelas garrafinhas de água que a gente comprou no mercado também, né? De personagens Rolinho, pincel O primer que é pra plástico, você vai precisar do primer porque senão o plástico vai descascar E aí a sua tinta vai ficar, né? Seu trabalho vai ficar feinho E uma tinta PVA Que você compra em qualquer loja, também de artesanato Um estilete, né? Pra cortar, mas aqui a gente já trouxe a garrafinha cortadinha Você tira só aquela parte mesmo do gargalo da garrafa, né? Pode fazer aí um acabamentozinho com a tesoura Ou uma tampinha qualquer que você tenha em casa Pra espalhar a tinta e não fazer muita sujeira, ok? Então vamos lá Vou colocar o papelzinho aqui Bom, gente, aí você vai deixar secar por umas 4 ou 5 horas, né? Aí depois de seco, a gente já pode passar pra fase da tinta, né? Eu recomendo usar o rolinho porque é mais fácil Mas se você tiver mais destreza com o pincel, fique à vontade Então vamos lá Bom, aí com o pratinho, né? O ideal seria você tirar essa parte prateadinha que tem Gente, sai super fácil, tá? Você tira pra aproveitar bem a tinta A tinta no papel é melhor Aí não precisa passar primer nesse papel Facilita bastante, né? Mais rápido pra vocês Então vamos lá Mesma coisa, só passar tinta PVA Bom, vamos lá, gente Aí ela vai ficar assim, né? Você pode pintar dos dois lados Ou pinta um lado de uma vez Espera secar Aí vai da sua habilidade Você vai fazer isso com a outra bandejinha Pinta aí a pequenininha Você vai fazer o mesmo procedimento com a bandeja grande, tá? E o ideal seria você esperar secar umas quatro, cinco horas também E dar uma segunda de mão pra ficar mais bonitinho, né? E ninguém depois vai perceber que isso aqui era uma bandejinha de papelão Que você tinha lá na sua cozinha, ok? Bom, gente, aí Enquanto você tá esperando lá secar os seus pratinhos Vai aproveitando e já vai deixando uma pistolinha de cola quente pra aquecer, né? Ou se você preferir usar cola instantânea Também, fique à vontade Eu gosto mais da cola quente É mais rápido E mais fácil pra trabalhar Sabe aquela pedrinha que você tem e não usa? Ou você coloca na decoração Um pouquinho de areia Qualquer coisinha assim Coloca dentro da sua garrafinha já pintada Pra ficar um pouquinho mais pesadinho Pra não derrubar, de repente, os docinhos, tá? Então, eu tenho aqui areia Vou colocar um pouquinho Não precisa muita coisa não Só pra ficar um pouquinho pesadinho E aí, vamos lá pro processo Super simples Só passar a colinha No fundo Não precisa, gente Pintar o fundo, tá? Você economiza a tinta E depois a tinta vai acabar te atrapalhando Então, não precisa Pintar o fundo Pronto Dá uma pressionadinha, né? Pra cola fixar E aqui, a mesma coisa Bom, passa a cola quente, né? Coloca mais ou menos no meinho Faz uma pressãozinha E aí? Tá pronto o seu porta-docinho Se você vai fazer uma festinha de menina, por exemplo Você quer enfeitar, colocar pérolazinha Você aproveita, põe pérola, põe lacinho de fita Dá pra fazer várias coisas Fica muito legal Aí, é só você enfeitar Colocar o docinho da sua preferência E fica tudo muito bonitinho Muito gostoso Seus filhos vão adorar É isso aí, gente Espero que vocês tenham gostado Obrigada, Angela, pela presença E até a próxima, hein? E agora nós vamos num rápido intervalo E a gente já volta É chegada a hora A Lilo Kids está com nova coleção de verão Qualidade e preço baixo Aqui tem Tamanho RN ao 14 Lilo Kids Onde comprar não pesa no seu bolso O Grupo Dias oferece um leque de serviços voltado às áreas de apoio dos mais diversos segmentos Redução de custos Seu seminovo com procedência garantida Temos grandes marcas Venha nos conhecer A loja completa de fitness para você A T-Power Fitness A melhor loja de roupas e acessórios fitness fashion de Sorocaba Voltamos do intervalo E olha só com quem eu tô aqui agora Olha, gente Você acha que pode isso? Carlinhos e Lulu? Oi, Zulu Olha, essa aqui é a maçã da Branca de Neve Ah, eu vou virar a Branca de Neve Olha a alegrinha A pretinha com o dedo Eu tô dizendo isso Porque a Zulu fez uma vez uma performance com sete anões Não foi? Você chegou na Zul De Branca de Neve com sete anões Foi chiquérrimo A gente entrava de Branca de Neve Aquele vestido, sete anões embaixo A Branca de Neve andava A hora que as pessoas vinham, ela levantava Saiu sete anões Aquilo Não, maravilhoso E eles iam pegando nas mulheradas Mas aí você misturou as fábulas Porque embaixo da saia tinha o dragão Eles se assustavam Não, o dragão eu guardei, Carlinhos Ai, a barba, Carlinhos Olha o Carlinhos Tá querendo me destruir, gente Eu acho que eu vou dar a maçã pra bichar comer Louca Tentando me destruir no programa da minha melhor amiga Por cima, se você tá 17 anos No meio desse lago de piranha Você sobreviveu Lago de piranha a gente faz caldo É isso aí Caldo é bom com tudo Entendeu? Ajuda até a emagrecer É verdade Carlinhos, aproveita e convida ele pro evento que vai ter em Jorge Wetter Eu acho que ela podia concorrer Eu também acho Que é Beleza Negra Eu acho que eu tenho dinheiro e eu pago concurso pra eu ganhar Como todo mundo, né? As minhas amigas chutam Isso aí Vamos fazer Jean Joeto, que você adora É o concurso Miss Beleza Negra Oficial Tô fazendo em parceria com a Dani, com a Daniele em Lerouac E com parceria com a prefeitura lá de Peró Obrigada, é o prefeito reeleito em grande estilo O Vanderlei Polizelli, enfim Toda a comunidade E você vai apresentar, né? Com certeza, estarei lá presente Fervendo lá Azulú, você está convidadíssimo, viu? Não, estarei lá, com certeza Só vamos bater as agendas Porque agora eu levei a leite preta Eu tenho RG Então eu posso ir e vir aonde eu quiser, não é? E eu quero mostrar pro pessoal Mas vamos ver certinho, combinar E a gente vai lá E aí depois o pessoal de casa, olha A gente vai passar depois aqui na TV Toda a cobertura do evento Vai ser bem legal A gente está trabalhando muito pra ser maravilhosa Eu quero fazer o backstage Tá bom Se a modelo sair e eu falar E aí, você se sentiu linda? Não, ai, vai perder Isso aí louca Ô Zulu, vamos falar mais um pouquinho de você? Vamos lá Então vamos lá Me diz uma coisa Hoje você gosta, quer falar a sua idade? Você gosta de coisa? Pode falar, posso Vem com o Museu do Caio Mentira Eu tô com 38 anos 38, nossa Que inveja Pele boa Não, querida Tô com 38, 17 de carreira Certo Assim, pras mais velhas Elas vão falar que é mentira É Ai, bobagem Eu sou uma adolescente E você, assim, trabalha só aqui em Sorocaba Você também já fez algum trabalho Pode pegar o vinho, amor? Ai, o seu vinho? Olha que fino Não, eu tenho uma agenda Trabalho, ó Semana retrasada eu tava em Angatuba Final de semana agora eu tava em Embu das Artes E no próximo final de semana eu tô em Guarulhos Nossa E daí faço todo o interior de São Paulo Faço festa, casamento, evento, chato de bebê Despedida de solteiro Sem rir Pelório eu não faço Não, não Porque eu não sei chorar muito Eu só sei rir Não é É, tá certo Não é E fala pra mim E os seus looks? Você que faz, como que é? Você vai, compra Conta pra gente um pouquinho Ah, não Quem cuida dos looks são várias pessoas Certo Fedra Bastes Ai, luxo que já esteve aqui É, Felipe Cruz Lucas O Felipe Cruz é de São Paulo agora Foi pra São Paulo É um descarnavalesco da Vai Vai Daí tem o Lucas Que é de Sampaio Que é de Porto Feliz É E a minha amiga maravilhosa Edna Que também cuida do look Cuida do look É, porque cada semana Aliás, cada semana não, né? Tem semana que você deve trocar 3, 4 vezes É, não Essa semana uns 4 modelos É, porque É que essa semana tem um monte de coisa acontecendo Que legal Acontecendo o programa Acontecendo muita coisa Que tudo Parabéns Obrigada 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 Não, muito obrigada Obrigada mesmo Obrigada, gente Muito obrigada Que hora que a gente bebe? Saúde Um brinde também pro Matheus Nosso novo editor Bem-vindo Aê, Matheus Isso aí Capricha na nossa edição Ai, Matheus que tava lá dentro comigo Ai, já peguei Não, brincadeira, gente Tadinho Um brinde à Flávia Nossa nova produtora A Flávia A Flávia A Flávia super educada Isso aí Não deixa a gente falar no telefone É, quem mais? Não pode fazer barulho A gente tá gravando É, as pessoas que vêm aqui A baqueadora que é maravilhosa Olha, ele é tudo roxo Castelo Branco É O que é Castelo Branco? A gente vai contar um dia aqui no programa Ai, você, você, você Ah, você é o moço da Castelo Branco Pá, já sei quem é Lacrou, lacrou já Lacrou Gente, viva Viva isso aí Sucesso Sucesso Zulu Sucesso, sucesso, sucesso Deus te abençoe muito Obrigada pela sua presença Em deixar nosso dia, nossa tarde, nossa noite Ainda mais alegre e fervida Carlinhos, mais uma vez Quanto infarto ela evitou Tanta risada, tanta alegria Parabéns É, tem que ser assim Ó, eu acho assim O Carlinhos começou A gente começou juntos, né Muito tempo E hoje, tipo assim As pessoas falam Ah, mas a bicha tá fazendo isso A drag tá lá Tá aparecendo aqui Não Gente, eu não comecei ontem Eu tenho uma estrada Então as que começam hoje Já querem ter todo o glamour É, e é assim É passo a passo É, então, querida Calma, tudo tem seu tempo Tudo tem seu tempo Deixa eu brilhar É isso aí A louca É Fertumadíssima Obrigado, Carlinhos Obrigado, tchau Obrigado a vocês É isso aí Ó, pra vocês Beijo, pessoal Muito obrigada pela audiência Encerramos aqui Mais um Jaque Joy E você Ângela 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 Eu não sabia a gente Fina Agora eu só fico rico aqui Daí eu adoro Você assistiu Jaque Joy e você Um oferecimento Cardoso Pai Automóveis O melhor preço da cidade Lilo Kids Carmen Steffens At Power Fitness Grupo Dias Pessoas são soluções Tchau 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 Tchau